Música Estamos aqui no Mega Feirão do Inovacar Veículos que começou no dia 24, quinta-feira e vai até domingo, dia 27. Eu estou aqui com o gerente de vendas, Magno Espíndola, que vai passar mais informações pra gente. Tá todo mundo querendo saber como vai ser esse Mega Feirão. A Inovacar gostaria de convidar a todos pra vir participar dessa festa que a gente fez, pra proporcionar aos clientes. A gente está com o estoque bem preparado, com todos os tipos de carro, o pessoal que está começando, quer comprar um carrinho mais baratinho, a gente tem aqui. O pessoal que já... Ah, o Maguinho, pegar um carrinho, é um semi-novo, a gente tem aqui, tem várias opções e carros zero de quilômetro também, né? Trabalhando com todas as marcas, estamos com uma promoção especial nesse feirão, que é o quê? Na compra de qualquer veículo, independente de valor, você vai ganhar transferência, tanque cheio e película. Primeiro, na compra de um carro zero quilômetro, você ganha o primeiro emplacamento. A Inovacar paga pra você também. E temos uma promoção super especial, que é o quê? Na compra de um veículo, você vai concorrer a todo mês, até o mês de dezembro, a mil reais em combustível. Ou seja, comprou agora com a gente em maio, você vai concorrer maio, junho, até dezembro, todo mês, a mil reais em combustível. Isso é bastante importante agora, né, Magu? Na situação que a gente está, é uma promoção e tanto, né? A gente fez essa promoção justamente por isso, pra facilitar pro cliente, né, pra dar aquela diferenciada, digamos assim. E gostaríamos de convidar todos mesmo pra vir participar do feirão e vamos mostrar algumas opções aqui pra vocês. A gente tem bastante opções, mas só alguma coisa, assim, pra dar uma noção, assim, ó. Hoje, assim, ó, um dos carros bem vendidos hoje no mercado que a gente tem, que a gente chama de popular, seria o HB20. Esse HB20 é um carrinho com 13 mil quilômetros, onde tem as revisões não autorizadas, tem garantia de fábrica de 5 anos. Carrinho 1.6, completo, né? Vamos abrir a porta aqui, pra o pessoal poder dar uma olhadinha aqui. Tu já pode notar que ele tem retrovisores elétricos, vidro elétrico nas quatro portas, banco de couro, som de fábrica, comandos de som no volante. Bem completo, é uma série especial, né, da Hyundai, e, tipo assim, além de todas essas opções, né, ainda tem o motor 1.6, que acaba, no mesmo momento que tu tem economia, tu tem desempenho também, né. Se torna uma ótima opção de compra hoje pra quem tá procurando um carro popular. Em questão da troca também, né, quando for trocar esse carro, o preço do comércio dele, a revenda dele, é bem elevado, é um carro muito bacana. Uma ótima opção hoje pra quem quer começar, né, que é um carrinho semi-novo, um carrinho com 13 mil quilômetros. Olha, é uma das melhores opções que a gente tem aqui, mas tem vários tipos desse padrão, vai ter Fox, Gol, com essas quilômetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente tem várias opções, assim, ó, o importante é que você venha aqui, vamos mostrar o carro, vamos, né, vamos passear, vem dar uma volta, vem tomar um café com a gente. A gente vai mostrar, vai mostrar as opções pra vocês, melhor opção pra cada cliente, né. Aqui na Inovacar, então, a qualidade e a procedência é garantida. Qualidade, procedência e venha pra cá que aqui vai dar negócio. Com certeza a gente vai estar preparado aqui pra fazer a melhor opção pra vocês. Mega Feirão Inovacar Veículos, de 24 a 27 de maio. Venha pra cá e faça um bom negócio. Obrigado. 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 Obrigado.